Bem-vindos a mais uma Speed Class. Eu sou Augusto Rocha, sócio da Outletters Academy, escola especializada em English for Finance. E na aula de hoje nós veremos dois termos em apenas dois minutos, EBITDA e EBIT. Reparem primeiro na pronúncia. Aqui no Brasil é muito comum nós falarmos o EBITDA, quanto é o EBITDA da empresa. Se você estiver falando com algum estrangeiro, a pronúncia, para a pessoa entender melhor, é EBITDA. E o que significa EBITDA? Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Ou seja, lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Ou seja, antes da receita financeira, antes dos impostos e de descontar a depreciação e amortização. Importante que o termo earnings aqui significa lucro. Se vocês olharem o balanço patrimonial, o P&L, na verdade, se vocês olharem o P&L das 50 maiores empresas do mundo, vocês vão encontrar três termos para lucro dentro do P&L. Earnings, Income or Profit. Então vocês podem ter ali no bottom line Net Earnings, Net Income or Net Profit para falar de lucro líquido. E EBITDA? Ele fica numa linha mais para baixo. Earnings before interest and taxes. Lucro antes dos juros e dos impostos. Ou seja, antes de descontar ou somar receita ou despesa financeira e de descontar os impostos. Então, vamos fazer um rápido quiz. Eu vou projetar um P&L bem simples de uma empresa simulada e vocês me falam qual que é o EBITDA e qual que é o EBIT dessas empresas. Vamos a um exemplo simulado e vocês vão ver que é muito fácil calcular o EBITDA e o EBIT. Temos aqui Company A Income Statement, demonstração dos resultados da empresa A. Revenue, receita, 172 mil, menos COGS, Cost of Goods Sold, custo da mercadoria vendida. 62 mil, estou arredondando para ficar mais rápido. Resultando no Gross Profit, lucro bruto de 110 mil reais. Menos expenses, as despesas. Salaries and Benefits, salários e benefícios. Rent and Overhead, aluguel e despesas administrativas ou indiretas. Depreciation and Amortization, depreciação e amortização. Interest, juros. E aqui no caso uma despesa de juros, uma despesa financeira. tem um Total Expenses de 54.752, resultando num Earnings Before Tax, lucro antes dos impostos, de 55.361, que é simplesmente meu Gross Profit menos o total de despesas. Aí eu tenho aqui Taxes, os impostos e Net Earnings, que é o lucro líquido, 39.860. Então como é que eu chego no EBITDA? EBITDA? Earnings Before Interest and Taxes. Eu já tenho aqui o Earnings Before Tax. Para eu ter o Earnings Before Interest and Taxes, é só eu somar a minha despesa com juros, a minha despesa financeira, resultando num EBITDA de 55.861.000. E o EBITDA? O conceito é novamente facílimo. Às vezes as pessoas falam, não há um cálculo, tem que calcular o EBITDA da empresa. É algo muito simples. Aqui nessa demonstração de resultado, vocês veem que eu tenho o quê? Earnings Before Interest, Tax Depreciation and Amortization. Eu já tenho aqui o EBITDA. Então o que eu preciso descontar? Depreciação e Amortização, resultando em 70.864. Então eu peguei meu Earnings Before Tax, coloquei o I de Interest, coloquei o valor de, que seria o DA na sigla, Depreciation and Amortization. Isso dá uma ideia mais clara do que seria de fato o resultado operacional de uma empresa. Por isso que ele é um conceito importante. Esse conteúdo foi útil para você? Esse é apenas um dos tópicos que eu trato no curso Relatórios Contábeis em Inglês da Outliers. Vou deixar o link aqui no vídeo e nos comentários abaixo. Você tem alguma sugestão para uma próxima Speed Class? Deixe aqui nos comentários e eu irei gravar uma aula especial para vocês. Um abraço e até a próxima Speed Class.